Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 55, versículos do 2 ao 9, depois o versículo 23. Ó Deus, ó Deus, escuta a minha oração, não rejeites minha súplica, presta-me atenção e atende-me, estou ansioso na minha tristeza e me perturbo, me perturbo pelo grito do inimigo, pelo clamor do malvado, pois sobre mim fazem cair desgraças, me perseguem com furor, meu coração treme no meu peito e terrores mortais se abateram sobre mim, temor e tremor me invadem e me oprime o horror. Então digo, ah, se eu tivesse asas como a pomba para voar em busca de descanso, fugiria para longe, iria morar no deserto, buscaria um lugar de refúgio, protegido da fúria do vento, longe, longe de qualquer tempestade. Versículo 23, entrega ao Senhor tua ansiedade, entrega ao Senhor tuas preocupações e Ele te dará apoio. Deus nunca permitirá que vacile o justo, a tua ansiedade, entrega ao Senhor, o teu apoio será o Senhor, o Senhor não permitirá que aquele que se abandona em suas mãos, vacile para sempre, entregue-se ao Senhor, porque Ele será a sua firmeza. Hoje é Deus quem nos diz, a cada um de nós, aguenta firme, meu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma oração, é uma oração de quem está sendo combatido, é uma oração de quem está sendo perseguido, é uma oração de quem entendeu que a perseguição humana é só uma manifestação concreta, de uma perseguição mais profunda e mais letal, que é a perseguição espiritual. Existe um mal espiritual que não quer a nossa existência, que não quer a nossa vida, que não quer o nosso bem. Existe um mal cuja palavra de Deus diz que não podendo combater contra Deus, desceu sobre a terra para combater aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Que não podendo cuspirem em Deus, cospem no retrato de Deus que somos nós. E você sabe que mal é este, que nós aprendemos desde pequenininhos, que muita gente acha que é um conto de fadas, que muita gente acha que é uma maneira de representar o mal no mundo, a totalidade do mal do mundo, somado todos os males, é o que chamam de diabo. É lé do engano. É um engano. Alguns pensam que é só um tipo de representação. Não. Esse ser espiritual, diabólico, maquinador, que atenta contra a vida do ser humano, e mais do que a vida física, contra a vida espiritual do ser humano, ele existe. É o inimigo de Deus. E é nosso inimigo, porque nos odeia. E tudo que puder fazer para nos destruir, ele faz. Eu sei que tem muitas pessoas que cometem dois erros. Há um grupo que comete o erro de não ver o diabo em lugar nenhum. Não. Tudo é o ser humano, é a mente humana, é o coração humano. É verdade. Tem muita coisa que é humana mesmo. E tem muita gente que se desculpa atrás do demônio para justificar os próprios erros. A pessoa não faz aquilo que é responsabilidade dela, não faz aquilo que lhe compete, e depois diz, ah, foi o diabo. Não, não foi o diabo. Foi a sua incompetência, foi a sua irresponsabilidade, foi a sua fraqueza, foi a sua falta de coerência. E não adianta pôr na conta do demônio, porque ele faz festa, ele aplaude. Ele assume. Você pode pôr na conta dele, ele fica feliz da vida. Se isso servir para você não reconhecer o seu erro e não melhorar. O diabo aceita que a gente ponha todas as nossas desculpas em cima dele, se isso garantir que a gente vai continuar igual, sem se converter, sem mudar de vida, sem nos tornarmos uma pessoa melhor. Então, tem gente que, justificado nesse erro, não vê o diabo em lugar nenhum. Mas também tem um outro extremo, tão negativo quanto o primeiro, que é de ver o diabo em todo lugar. Tem gente que vê o demônio em tudo. Tanto um quanto o outro erro são igualmente, né? Equivocados, errados. Há uma cota de responsabilidade que toca para nós. Mas nós percebemos, gente, na prática da vida, que às vezes há uma malignidade que nos ultrapassa. Às vezes tem um nível de maldade que até brota dentro de nós, que a gente percebe, isso vai além de mim. Você já percebeu que às vezes a gente não tem tanta criatividade para fazer o bem quanto a gente tem para fazer o mal? É rápido, é direto, parece que foi soprado, passaram cola para a gente do mal que a gente poderia fazer. A mente nem tem trabalho, é rapidinho. Você nunca se perguntou por quê? E as outras situações em que não é o mal que sai da gente, mas o que vem contra nós? A gente percebe que há uma arquitetação, né? Do mal contra a vida da gente. Eu aprendi a não contrariar certas intuições que o Espírito Santo dá, certas moções de Deus. Até nas horas de perigo. Quantas vezes eu acordava sem ter nenhum sinal para me mostrar que aquele dia ia trazer um risco para mim, para a minha vida, mas ao sentar na minha cama, Deus me avisava que naquele dia algo iria acontecer. E ali, iluminado pelo Espírito Santo, porque Deus nos faz perceber certas coisas e não é um perceber a partir das aparências, a partir de fatos, não. Vai além disso. É algo que acontece lá no íntimo, no mais profundo de nós. Não é uma voz que a gente ouve com palavras, mas é uma certeza que é plantada no fundo do nosso coração e que nos leva a concluir. Reze, porque hoje a sua oração será necessária para a sua salvação. E de quantos males Deus me livrou por ter sido fiel a essa inspiração. Agora eu lhe digo, eu aprendi a não contrariá-la. E como foi que eu aprendi? Contrariando. Levando na cabeça, apanhando. E chegando à conclusão, o Senhor tinha me mostrado. Deus tinha falado comigo, Deus colocou esse sentimento dentro do meu coração. Eu havia percebido, meu Deus, por que eu não te ouvi? E assim eu fui aprendendo, como diz o Padre Jonas, a Bíblia, fui acostumando o meu coração a confiar nas inspirações do Espírito Santo mais do que na lógica humana. não é contrariar o bom senso, mas é dar razão ao que supera o bom senso. O que contraria o bom senso se põe abaixo. O que supera o bom senso se põe acima. Então, não é algo que contraria a sensatez, mas é algo que diz para cada um de nós assim, algo está te sendo dito que vai além da sua capacidade de conceber por si mesmo. Bendito seja Deus que cuida desse jeito dos seus filhos. E esse Deus põe na nossa boca uma oração maravilhosa para os tempos de tribulação e angústia, como colocou na boca de Davi, que estava sendo combatido na carne, mas estava sendo combatido no Espírito. Tanto que esse salmo é um choro, é um lamento, é um lamento de quem está oprimido dentro, porque a ansiedade não é fora, a ansiedade é dentro de nós e a ansiedade combate a gente mais do que um inimigo carnal. Então, Davi diz em oração, Deus, meu Deus, escuta minha oração, Senhor da minha vida, não rejeite a minha súplica, presta atenção em mim, meu Deus, ouve a minha oração e o meu clamor, me atende por favor, porque eu estou ansioso, minha alma está tomada de ansiedade, estou ansioso no meio da minha tristeza, a minha mente está perturbada, o meu coração está perturbado, eu não consigo pensar, os meus sentimentos estão lutando contra mim, é só pensamento ruim, é só pensamento negativo, é só pensamento de morte, meu Deus, eu não quero estar assim, mas é assim que eu estou, Senhor, eu quero me levantar, mas tem uma força me puxando para baixo, me puxando para a cama, me puxando para a escuridão, me puxando para ficar isolado num quarto. Senhor, eu não tenho vontade de sair de casa, Senhor, eu me sinto ameaçado, a minha mente está trabalhando contra mim, porque tudo que eu penso só me traz medo, só me traz terror, é uma angústia atrás da outra, os meus sentimentos, Senhor, são todos negativos, são sentimentos de morte, Senhor, eu estou perturbado, diz aqui a palavra, estou perturbado, me perturbo com o grito do inimigo, como é que o inimigo grita para a gente? Colocando diante de nós situações que nos desesperam, ameaças, o que é que te ameaça hoje? O que está ameaçando você? O que está fazendo você refém do medo? é o medo de o seu casamento terminar? É o medo de você receber a notícia de que o seu filho morreu? É o medo de se confrontar com a sua filha ou com o seu filho e ele desgostoso, irritado, ir embora de casa e você não tê-lo mais com você? É o medo de você perder dinheiro? É o medo de você ter um conflito familiar? É o medo que uma conversa com a sua mãe, com o seu pai se desenrole da pior maneira possível? É o medo de sofrer injustiça? é o medo de não dar conta desses pensamentos e desses sentimentos? É o medo de ser vencido por essa ideia de morte? É o grito do inimigo sobre nós? É o clamor do malvado? Esse malvado aqui bem poderia estar com letra maiúscula? O malvado é o maligno, não é outro, é o maligno. Tanto que São Paulo ele diz que a nossa luta não é contra pessoas de carne e de sangue e no entanto nós sabemos que tem pessoas de carne e sangue que lutam contra nós. Você sabe que tem gente, pessoa humana que combate você, que não gosta de você, que faz fofoca a seu respeito, que mente a seu respeito, que calunia você, que está sempre dando um jeito de colocar você para baixo. Isso é uma oposição, isso é luta contra a gente. Então, quando nós falamos dessa luta que não é contra a carne e o sangue, é porque essas pessoas que lutam contra nós, elas não são nosso inimigo, elas são equivocadas. São inocentes, úteis nas mãos do diabo. De onde é que você tirou isso? aprendi com o meu mestre. Meu mestre suspenso na cruz. Que antes de morrer reza dizendo, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, porque se soubessem não teriam crucificado o autor da vida. Jesus olha para aqueles que estão crucificando e sabe que o inimigo não é eles. então quem é o inimigo? É esse malvado com M maiúsculo o maligno que tendo seduzido os nossos primeiros pais para abrir espaço para o pecado que junto com o pecado entrou toda espécie de males no mundo ele ainda dá um jeito de continuar influenciando a nossa vida para que nós façamos guerra uns aos outros para que nós nos infernizemos. Terrível, não é? diz a palavra eu estou aterrado pelo grito do inimigo pelo clamor do malvado pois sobre mim fazem cair desgraças me perseguem com furor e o meu coração treme no meu peito e terrores mortais se abateram sobre mim temor e tremor me invadem e me oprime o horror então eu digo na hora da minha angústia na hora da aflição quisera eu sumir quisera eu desaparecer daqui quem me dera Davi não tinha avião porque senão ele tinha dito isso quem me dera pegar um avião e ir para a China e para o Japão e lá para um para o Himalaia e lá para o Polo Norte onde ninguém vai me achar como ele não tinha avião o que que ele disse ah se eu tivesse asas como uma pomba porque a pomba voa longe viu pomba vai longe ilusão a sua pensar que a pomba só voa do chão da praça ao teto da igreja ixi aquele bichinho vai longe e Davi sabia disso e ele dizia quem me dera ser como a pomba que vai aonde quer e eu pudesse desaparecer ir para um lugar onde eu achasse descanso então eu fugiria para longe eu iria morar olha o que eu disse para você iria morar no meio do deserto o que que tem no deserto não tem é isso que Davi está falando lá no deserto não vai ter ninguém para me encher a cabeça não vai ter ninguém para me ameaçar não tem ninguém que me conhece para jogar na minha cara os meus pecados os meus defeitos as coisas erradas que eu fiz então eu fugiria para lá eu buscaria lá o meu refúgio protegido da fúria quem não está preocupado com vento com tempestade a fúria aqui é das pessoas e a tempestade é quando a gente sente que a vida está desabando na nossa cabeça mas olha que interessante depois desta oração que nem chegou ao fim nem chegou ao fim tudo muda dentro de Davi se as pessoas entendessem gente que quando você começa a rezar o que está dentro começa a mudar você rezaria mais Davi sabia disso e antes que essa oração essa esse salmo 55 antes que ele chegasse ao fim dentro de Davi uma mudança já tinha acontecido tanto que ele passa de quem se lamenta ele passa a ser de quem se lamenta ele passa a ser quem dá conselho ele que estava se lamentando e dizendo socorro agora é como se ele virasse para mim e para você e dissesse faz assim eu achei achei o fio da merda achei a porta aberta para eu escapar e o que que Davi diz versículo 23 entrega ao Senhor a tua ansiedade e ele te dará apoio nunca permitirá que vacile a pessoa de bem a pessoa que não quer o crime a pessoa que não quer a malícia a pessoa que não quer a malandragem porque quando a gente diz justo as vezes a gente olha para a gente e a gente não encontra esse justo em nós então me permita dizer de uma outra maneira Deus não vai permitir que vacile quem está buscando a ele quem está buscando o que é correto quem está buscando a verdade a verdade é o melhor escudo que uma pessoa pode ter gente quem de nós aqui nunca caiu numa mentira nunca disse uma mentirinha nem que fosse para se defender mas por uma questão de inteligência a gente vai aprendendo a dizer a verdade você pergunta assim mas antes você mentia mentia até no susto as vezes a pessoa falava alguma coisa eu com vergonha não, não foi bem assim dava uma desculpinha eu comecei a entender que essa desculpa está caro demais a verdade é uma proteção sobre nós é uma muralha que nos salvaguarda a gente rezar as nossas verdades diante de Deus eu fui aprendendo isso com a palavra de Deus transformar em oração aquilo que eu estou vivendo e isso se torna para mim uma força diante desta palavra eu te pergunto o que é que acontece quando levamos a Deus porque Davi diz aqui entrega ao Senhor a tua ansiedade o que que eu preciso fazer? entregar a Deus a minha angústia a minha ansiedade a minha preocupação ninguém é ansioso sem preocupação o ansioso é um preocupado então entregar a Deus a tua ansiedade é entregar as tuas preocupações é lançar sobre o Senhor aquilo que está oprimindo você dentro é levar a Jesus aquilo que está te preocupando o que é que acontece quando nós levamos a Deus a nossa ansiedade a nossa tristeza a nossa perturbação quem nunca sentiu vontade de fugir de criar asas e desaparecer e sumir e se enfiar dentro de uma caverna lá no meio do deserto para ninguém achar você quem que nunca sentiu assim? essa palavra nos revela um segredo é o segredo da intimidade com Deus o segredo da intimidade com Deus que nos torna um justo como eu dizia o justo é aquele que não quer a mentira o justo é aquele que não quer a maldade o justo é aquele que não quer a vingança não quer a malícia o justo é aquele que mesmo que ele não dê conta de fazer mas ele quer ele as vezes não dá conta de fazer a vontade de Deus mas ele quer a vontade de Deus na vida dele seu desejo mais profundo é fazer a vontade de Deus mas as vezes ele se trai pelos seus desejos superficiais ele se vende por um descanso por um conforto por um prazer mas quando ele cai em si ele percebe que ele traiu o seu desejo mais profundo que era estar com Deus fazer a vontade de Deus Deus não abandona uma pessoa assim não gente não a abandona nem ao próprio pecado que ela cometeu não a abandona não abandona ao próprio erro então essa palavra nos revela um segredo da intimidade com Deus que segredo é esse? quando uma pessoa tem fé você tem fé? quando uma pessoa confia em Deus quando uma pessoa se dispõe a obedecer a Deus quando uma pessoa depende de Deus em tudo que ela faz é uma dependência escolhida tem uma dependência que nós não escolhemos eu dependo de Deus para estar vivo quer que ele quer não eu sou fruto da vontade dele eu respiro porque hoje ele me quis vivo essa é a verdade então nessa dependência eu não tenho como interferir nela mas tem uma dependência que eu escolho a de agradar a Deus Senhor o que queres do meu dia hoje? Senhor o que queres que eu faça? Senhor esses são os meus projetos eles te agradam? Senhor como queres que eu lide com esta pessoa? Senhor como queres que eu ajude o meu filho que eu o corrija? Senhor o que queres que eu faça em relação a este meu companheiro a esta minha companheira? e eu te garanto que esse tipo de pergunta não fica sem resposta então quando uma pessoa confia em Deus quando uma pessoa se determina a obedecer a Deus quando uma pessoa depende de Deus porque escolheu isso os pesos esmagadores da vida dela fornecem asas para ela aquilo que era para nos esmagar tornar leve a nossa vida você acredita nisso? aquilo que era para nos destruir opera em nosso favor eu já entendi que não adianta a gente trabalhar para fazer o mal para a pessoa que as vezes você fazendo o mal Deus usa o mal que você fez em favor dela é uma estupidez a gente querer fazer o mal e o pior o mal que a gente se determinou a fazer contra alguém fica conosco cola na gente não sai da gente e quando fazem isso conosco é a mesma coisa o mal que alguém quer fazer com você primeiro atinge aquela pessoa e não sai dela fica nela pode te atingir pode só que quando vem para te atingir Deus transforma aquilo numa oportunidade de você se levantar de você reagir de você melhorar são os combates que travam contra nós que fazem de nós pessoas melhores se você bater muito contra uma pessoa se você perseguir muito uma pessoa se você fizer muito mal contra uma pessoa e essa pessoa for de Deus você vai melhorar muito a vida dela ela vai ficar forte ela vai ficar treinada ela vai ficar esperta você acha que você está fazendo mal você está fazendo é um bem para ela mas para isso ela precisa da confiança em Deus porque aquele que não confia em Deus perseguido desmorona a minha vida está desmoronando Márcio não é porque estão te perseguindo é porque na perseguição você não está sabendo em quem depositar sua confiança está confiando em Deus só da boca para fora confiar em Deus é esperar que essa situação não será de derrota e agir como tal agir como tal como assim Márcio toca a vida para frente não se guie pela perseguição não se abata pelo grito do malvado do inimigo o que você faria se você não estivesse sendo perseguido nesse momento faça entendeu se eu não estivesse sendo perseguido se eu não estivesse alguém me atormentando o que eu estaria fazendo seria isso então faça isso toca a vida para frente deixa essa luta nas mãos de Deus eu também fui aprendendo a não tomar para mim lutas que não são minhas a pessoa a pessoa está te combatendo a luta é minha não 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 é minha não ela resolveu guerrear contra mim eu não contra ela eu não estou em litígio contra ninguém quando ela me ataca eu tenho quem me defende eu não vou ficar perdendo meu tempo me degladiando com ninguém porque enquanto eu brigo a vida passa e eu não vivo se quer brigar briga sozinho eu vou viver a minha vida e vou viver uma vida boa uma vida do bem fazendo o bem se não quer estar de bem comigo eu vou estar de bem com quem me quer bem tem bilhões de pessoas na face da terra e a gente fica preso a quem não gosta da gente se liberta meu filho se liberta minha querida tanta gente boa a espera de uma boa amizade porque a boa amizade é coisa rara é coisa difícil é dom de Deus quando Deus me dá um amigo eu zelo por ele mais do que eu zelo pela minha casa mais do que eu zelo pelas coisas que eu gosto porque uma amiga é um tesouro você não acha em qualquer lugar me conta quantas vezes na vida você achou enterrado um pote de ouro você não acha irmão tesouro como amizade é graça de Deus então quando Deus expõe um relacionamento bom na vida da gente a gente tem que cultivar quantas vezes eu quis ajudar pessoas até muito próximas a mim a ter bons relacionamentos a ter boas amizades não não quer tem preguiça vamos pro grupo de oração o pessoal de igreja gente chata me desculpa são as melhores pessoas que eu conheço são as mais alegres são as mais divertidas são pessoas que não precisam se dopar pra estarem de bom humor riem de tudo brincam com tudo são pessoas leves são pessoas ao mesmo tempo profundas fervorosas de um amor que aquece o coração sabe aquela pessoa que você chega ao lado dela você descansa você esquece do resto da vida são essas pessoas é um tesouro você acha que eu vou abrir mão disso aí você leva a pessoa você quer que ela participe não grupo de oração chega em casa cansado você tá cansado porque você tá cansado por dentro você tá cansado porque você não descansa sua alma você tá cansado porque você não tem amigo bom por que você não leva sua alma pra descansar num grupo de oração por que você não leva a sua alma pra descansar junto a pessoas boas diante das quais você pode estar desarmado Meus poucos e bons amigos São aqueles que eu fico com eles sem ser julgado, sabe? Se bem que assim, eu nunca me guiei por esse negócio Da pessoa dizer assim, ah, tem que tomar cuidado Com o que você faz, com o que você fala Porque você é da canção nova Bom, se eu tiver que tomar cuidado É sinal de que eu estou sendo um de um jeito com umas pessoas Ou de outro jeito com outras pessoas Isso é muito cansativo Então eu como não gosto de ficar cansado Eu só sou de um jeito só Mas os amigos que eu tenho É aqueles que eu posso ficar tranquilo ali Sem saber que eu vou viver um contratempo Uma desavença Porque a pessoa vai ficar o tempo inteiro importunando você Tem gente que se apega a coisa muito pequena, gente É triste demais Às vezes você está dizendo para a pessoa uma palavra Que pode salvar a vida dela E ela está preocupada com a linha que está pendurada Caindo da sua cabeça Da sua camisa Às vezes você está dizendo para a pessoa Algo que pode salvar a vida dela E ela está passando um scanner Um raio-x em você Para ver se ela acha um defeitinho Em você para ela criticar Ela deixa de ouvir a Deus Para procurar ouvir em você Alguma coisa que seja negativa O coração treinado para o que não presta Jesus amado Coração de mosca A mosca está sempre procurando uma coisa negativa Onde ela pousar Isso é cansativo demais Se liberta Se liberta Se liberta Transforme Se empuxa Se empuxa Para te jogar de volta para cima Parece contradição Mas é uma grande verdade Davi Que foi o primeiro a fazer essa oração Que nós estamos lendo Que nós estamos lendo agora Nesta manhã No meio de uma experiência amarga Ele estava no meio de uma experiência amarga Experiência de tristeza Experiência de perseguição Tanto que ele exclamou Ah meu Deus Se eu tivesse asas Eu voaria para longe daqui Mas antes de terminar de rezar Ele parece que percebeu Que estava Que isso estava ao seu alcance Porque ele proclamou Entrega a tua ansiedade ao Senhor Ele não estava dizendo para si mesmo Ele já tinha entregado O Senhor te dará apoio Entrega 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 essa preocupação Pega Assina embaixo E põe na conta de nosso Senhor Porque ele dá conta De carregar o que você não consegue Confiarei Não vou ser responsável Não vou cruzar os meus braços Não vou renegar a vida Não vou desprezar as possibilidades Que Deus me deu Mas eu confiarei no Senhor Sabe O meu cansaço é só físico Você pergunta assim Você não tem um cansaço Interior Um ranço Como? Se eu tenho um Deus Que me dá força Se eu sou alegre Todos os dias E não é porque a vida é fácil Não Se eu aprendi a amar e aceitar O amor de quem Deus pôs no meu caminho De modo nenhum Não é? Eu aprendi a colocar em Deus A minha confiança A situação é desafiadora Então vou aumentar a minha carga de confiança Confiarei mais Fazendo o que eu posso E recebendo de Deus aquilo que eu não posso Meu amigo Minha amiga querida Confie ao Senhor As tuas preocupações Ele vai te segurar Ele será o seu arrimo Ele será a sua força Tem uma outra tradução que diz assim Descarrega o teu fardo sobre o Senhor Para você que não entendeu direito O que é entregar ao Senhor A tua ansiedade Descarrega esse peso em Deus Por isso que eu digo Que não reza quem não sabe o que é oração E quem diz que a oração é chata É porque nunca rezou Porque a oração É o momento que você descarrega Os seus fardos diante de Deus Eu vou colocar um saco de batata Nas suas costas De uns Quase 50 quilos Para você carregar um pouquinho Aí depois você descarrega e me diz Se você achou chato Tirar aquilo das costas Eu lembro que quando a gente Tinha aqui na Canção Nova Isso em 95 É 94 95 Nós tínhamos uma máquina De fazer suco de laranja Não sei se ainda tem ali na lanchonete Você vinha com a laranja De verdade Achava tão bonitinho Até que eu tive que operar a máquina Parei de achar bonitinho Você vai no freezer Você pega o saco de laranja Põe nas costas Aí você leva até lá na máquina Aí você acha que é só despejar o saco Com as laranjas em cima Que elas vão correr tudo certo Não é não Elas empilham na outra Às vezes fica apertada ali Você tem que desenroscar cada uma Aí você vai colocando Aí elas correm Aí lá embaixo Quando elas estão encaixadinhas Você aperta o botão A laranja é esmagada O bagaço é jogado no lixo Que fica lá dentro Desce o suco E você Dentro da garrafinha Você tem que fechar A garrafinha Nem fechar a garrafinha Era fácil Porque o suco de laranja Às vezes vai pegando na sua mão É aquilo é ácido Daqui a pouco você está Ou aqui não aguenta mais Mas quando eu achei Que era difícil Carregar o saco de laranja Me pediram para pegar E tirar o lixo Do bagaço Que estava lá dentro Aí eu entendi O que era chato Que aquilo lá Era muito mais pesado Quando você jogava Aquilo nas costas Ainda tinha um caldinho Que escorria em você Meu amigo Você levar aquilo Até a lixeira Subir um degrau Com aquele peso Nas costas Tinha hora que eu achava Que nem dava Porque eu queria levar Tudo de uma vez Nunca foi chato Tirar o saco Das costas E descarregar Na lata do lixo Nunca foi chato Foi um alívio Quando é que a gente Vai aprender A fazer isso espiritualmente Pegar os bagaços Que estão pesando Na vida E na oração Descarregar os fados Sobre o Senhor Mas minha vida Está um bagaço Descarregue Esse bagaço Aos pés De Jesus Os fardos De quem se entrega A Deus São dádivas do Espírito Santo Porque leva a pessoa A esperar no Senhor E ao fazerem isso A confiança em Deus Ele sempre nos levanta Levanta o nosso ânimo Levanta a nossa cabeça Quem confia em Deus Deus mesmo tomará os cuidados Daquilo que o afride Confiemos ao Senhor Confiemos ao Senhor A nossa ansiedade Em oração Vamos orar A espera do Espírito Santo A esperança A esperança A esperança Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma